Meditando na força da lua, meditando na força do sol Meditando com foco e clareza, medito na força do eu sou Decretando a chama violeta, com os raios dessa união Unificando todos os planetas, dentro da minha constelação Composição da força astralina, com a orientação de Deus Criou todo o universo, com suas bênçãos e nos deu Nos deu vista para a integração, encarne e ouça essa composição Presente feito de matéria-prima, habito na terra em comunhão Transmutação é a revelação, é a chave dentro dessa sessão Sabedoria de meu sangue de irmã, era de aquário é inovação Acelerando todo o movimento, a terra está em evolução Me alinhando com esse momento, para seguir dentro dessa missão Fraternidade branca universal, irmãos maiores que vivem no astral Estão presentes em toda a minha vida, despertando o espiritual Meditando na força da lua, meditando na força do sol Meditando com foco e clareza, medito na força do eu sou Decretando a chama violeta, com os raios dessa união Unificando todos os planetas, dentro da minha constelação Composição da força astralina, com a orientação de Deus Criou todo o universo, com suas bênçãos e nos deu Nos deu vista para a integração, encarne e ouça essa composição Presente feito de matéria-prima, habito na terra em comunhão Transmutação é a revelação, é a chave dentro dessa sessão Sabedoria de meu sangue de irmã, era de aquário é inovação Acelerando todo o movimento, a terra está em evolução Me alinhando com esse momento, para seguir dentro dessa missão Fraternidade branca universal, irmãos maiores que vivem no astral Estão presentes em toda a minha vida, despertando o espiritual